O Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suíno Cultura, o PNDES, pretende aumentar a média de consumo de carne suína dos brasileiros e com isso promover o crescimento do setor no campo e na indústria. Para alcançar as metas da campanha até 2015, investimentos no setor devem chegar a 11 milhões de reais, ampliando a produção de carne com um aumento de 200 mil matrizes em todo o país, o que deve gerar milhares de empregos. Apesar do Brasil ser o quarto produtor de carne suína do mundo, a média de consumo dos brasileiros ainda é bastante inferior à de outros países. Ações de capacitação de nutricionistas e profissionais de açougue buscam deixar os cortes da carne mais atrativos, uma tentativa de fomento do setor. No estado de Goiás, uma das várias atividades da campanha foi uma oficina de corte de carne no município de Rio Verde. Funcionários de uma cooperativa aprenderam a fazer diferentes cortes da carcaça suína, que valorizam a carne magra e a praticidade no preparo de refeições cotidianas. Nós estamos levando ao consumidor o que já foi levado ao bovino alguns anos atrás. Nós temos picanha, lagarto, nós temos paleta, subpaleta, miolo de paleta, então tudo isso dentro da parte central do suíno, nós vamos trabalhar com coru de costela, lombo envelopado, lombo recheado, lombo... Então é uma infinidade de pratos que podem ser produzidos através de uma carcaça suína. É uma carne boa e trabalhar com ela, é uma carne mais mole, macia, mais delicada. A média anual do consumo no Brasil é de 15 quilos per capita, contra 45 quilos na média europeia. Do total de carne suína vendida no Brasil, a maior parte é comprada em forma de embutidos, sendo apenas 30% in natura. O diretor técnico da Associação Goiana de Suínocultores comenta que mudanças feitas no começo da cadeia produtiva devem mudar estes números. As principais ações foram no sentido de melhoria genética, seleção genética para animais mais magros e com maior eficiência alimentar, também em termos de instalações, manejo e sanidade dos animais. Hoje nós temos praticamente 100% da carne consumida no Brasil, são de animais provenientes de granjas tecnificadas e que têm um controle sanitário através de médicos veterinários, ou tecnistas e agrônomos, que trabalham muito bem essa questão tanto da produtividade quanto do controle sanitário. Outra oficina foi a de preparo de pratos a partir da carne suína. A nutricionista Vânia lembra que é possível comê-la com mais frequência. Existe a maneira de você preparar ela tirando a sua gordura que ela é bem visível e você consegue fazer pratos saborosos, de boa aceitação e de grande palatabilidade.